Neste vídeo você vai assistir ao trailer oficial da série Magnatas do Crime da Netflix. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades no The Big Trend. Por favor, permita que eu me apresente. Eu fazia negócios com o seu pai. Eu tenho certos interesses para discutir com você. O que é que tem aí embaixo? Deve ter sido um choque ter dado a casa, o título. Como novo senhorio, você vai receber uma quantia considerável de dinheiro em troca de deixar a gente seguir com nossas atividades. É tipo um duque, né? Que cara. As pessoas ou sobrevivem na selva ou existem no zoológico. O que você acha, John? Eu acho que você devia voltar para a p*** da sua casa de campo e dar uma m*** no seu pudor. Eu vou expulsar aquele esquema da nossa casa. Eu não criei esse problema. Eu tô tentando te ajudar a resolver. Mas ninguém pode sair. E a tarefa é sua manter o duque na linha. Mesmo que pareçam civilizados, não se deixe levar pelas aparências. Para a gente poder parar de se associar com criminosos, nós vamos ter que virar criminosos. Nós somos criminosos, Fred. Bem-vindo à selva. Lapsang Su-Jong Crime e sofisticação, uma combinação imbatível. Conheça uma nova classe de criminosos em Magnatas do Crime, a nova série de Guy Hitchie inspirada no filme de mesmo nome. Em Magnatas do Crime, Ed Ornema, interpretado por Theo James, indicado ao M, herda, de forma inesperada, a imensa propriedade rural de seu pai. Logo, ele descobre que o local faz parte de um império de cannabis. Para complicar, criminosos britânicos estão de olho na operação, prontos para dar o bote. Então, Ed entra no jogo sujo dos gangsters para tentar proteger sua família. Magnatas do Crime estreia no dia 7 de março, só na Netflix. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Obrigado.